Hoje eu vou fazer amendoim temperado. Esse petisco fica uma delícia e é impossível você comer só um. Eu tenho aqui 500 gramas de amendoim torrado e sem sal. E eu vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa de azeite. Aí eu vou temperar. Aqui você pode colocar o tempero de sua preferência. Eu vou colocar pimenta do vinho, meia colher de chá de colminho, também meia colherzinha de chá de alho em pó. Meia colherzinha de chá também de páprica defumada e sal. Aí agora a gente vai misturar tudo, até envolver bem o amendoim nos temperos e no azeite. Esse amendoim fica perfeito para tomar com uma cervejinha. Nossa, tá um cheirinho muito bom aqui do azeite e da páprica. Agora eu vou colocar aqui numa forma, na escalha. Espalha bem aqui. Agora eu vou levar para o forno pré-aquecido, 160 graus por 10 minutos. Retiro do forno e mexo bem os amendoins para que eles asssem por igual. Volta para o forno e deixe mais 10 minutos. E tá pronto. Agora é só deixar esfriar e servir esse petisco que vai muito bem com uma cerveja gelada. Inscreva-se e se você ama comer, conhece alguém que também ama, compartilha essa receita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí